Fala aí galera, galera, outro vídeo mais do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser como é morar longe da praia em Miami, esse vai ser o tema do vídeo hoje galera galera, eu vim num Walmart hoje, porque eu vim jogar bola um pouco, eu estou na parte mais longe da praia em Miami se você está na praia, na parte turística lá de Miami, e se você dirigir o mais longe da praia, onde termina Miami eu estou aqui agora, no final, aqui é o que termina, aqui não pode construir mais casas aqui são as últimas casas construídas, daqui pra lá não pode mais, olha só, ainda tem terreno, olha só ainda tem mato e tudo aqui né cara, é impressionante o bairro cara, bairro novo, infraestrutura nova, casas maravilhosas cara eu vou mostrar pra vocês hoje aqui dá uma olhada no que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, vamos tentar mostrar, vamos ver se eu consigo transmitir um pouco do bairro pra você, dá uma olhada nas casas meu irmão olha só, eu entrei numa rua sem saída, mas vamos mostrar, olha só, essas palmeiras, as casas, os carros, olha só, a rua sem saída no meio do mato aí ó deixa eu fazer uma volta aqui, aqui terminou só pra vocês terem uma ideia, eu tô na 147 Avenida eu nem sei exatamente como é que chama aqui, seria West Miami ou seria West Chester eu acho, vamos falar West Miami, mas dá uma olhada nas casas, o pessoal tem barco olha que lindo o carro, fiquei impressionado essa é a última parte de Miami, sabe, as pessoas estão morando longe da praia eu quero gravar esse vídeo hoje aqui pelo seguinte quando tu fala de quando tu fala de morar longe da praia, né, principalmente pra quem é do do litoral, que nem eu que era de Santos da Baixada Santista, né sempre que você fala morar longe da praia é como morar em bairros ruins, né então todo mundo tem aquela imagem, eu lembro no Brasil quando eu ia lá, o pessoal sempre pergunta, você mora perto da praia? todo mundo pensa que morar bem nos Estados Unidos é você morar na praia ou no centro lá é bom, é caro e tudo isso, mas aqui, nos Estados Unidos esses bairros longe da praia são os melhores são bairros novos faz pouco tempo que foi construído casas melhores e qualidade de vida melhor caramba, dá uma olhada nessas casas eu também tô, é a primeira vez que eu tô vindo aqui tu casa nova, dá uma olhada galera, olha isso malandro que maravilha cara, olha isso casa toda branca com negro que isso cara que casa mais show cara, dá uma olhada nisso tudo novo galera e estamos na parte mais longe de Miami cara mais longe da praia mas aqui eles tem espaço tem pra construir, tu sabe e a maioria dessas pessoas aqui não são rico não, cara são um classe média americana cara, que lugar lindo cara dá uma olhada nisso essas são novas mas você vê casas aqui já tem um certo tempo de construída mas dá uma olhada lá que beleza tudo isso, cara impressionante o estilo de construção imitando como que fosse madeira isso é concreto mesmo os detalhes da casa é impressionante olha aqui o matagal que eu tava mostrando pra vocês provavelmente eles vão construir mais coisas aí olha pra lá tu viu nesse mato ainda pode construir mas aqui atrás dessas casas aqui até onde eu tô chegando tá vendo que é tudo limitado tu vê que a rua nem tá bem feita ainda dali pra trás não pode construir mais nada termina o limite da onde pode construir depois vem uma preservação vem o Everglades essa parte nunca vão poder construir isso aí é uma parte preservada aqui, olha só, cara essas daqui parecem ter um pouco mais de tempo tá vendo? mas olha, tudo bem cuidada pintada eu fui no Walmart agora, cara aqui, não tem caixa eu fui no Walmart você mesmo paga as suas coisas você mesmo, sabe? e as pessoas aqui tudo educada, cara sabe assim eu falei, caramba cadê aquele o carrinho era novo, cara o carrinho do supermercado novo, bonito eu falei, caramba onde tá aquela aquela briga pra estacionar tá ligado? aquele monte de gente pulando na fila isso e aquilo eu falei, vamos começar a vir só nesse Walmart eu não moro muito longe daqui eu vim eu vim hoje aqui porque eu vim jogar futebol então esse tava mais próximo eu vim nesse Walmart depois do futebol troquei de roupa pá, depois e vim aqui falei, ó hoje eu vou num Walmart diferente mas eu fiquei surpreso cara, agora o cara eu vim só aqui pá ó, todo mundo educado carrinho novo os outros não são não são assim não é, olha só as casas, ó isso daqui já tem um pouco mais de tempo que você consegue ver no telhado tal, não sei o que coisa mas ó tudo lindo, cara e casas tem casas grandes altas aqui, ó então estamos no lugar mais longe da praia, galera então todo mundo pensa, né ó, favela longe da praia onde você mora eu moro num lugar mais longe da praia eu moro na favela olha aqui, ó olha aqui como é longe da praia é engraçado que os bairros pobres, eles estão no meio tu sabe longe da praia e longe daqui também no meio é onde tá os bairros mais pobres cara, eu fiquei impressionado cara, dá uma olhada nisso aqui, ó olha essas casas que estão aqui, ó eu nem sei exatamente onde entrar porque tem ruas que não tem saída vou entrar aqui, ó as casas são muito altas, cara e tu vê, ó tudo bem cuidado as árvores, ó tudo cortadinha tudo tu sabe eles devem ter como uma uma companhia que vem aqui corta grama de todas as casas ao mesmo tempo porque tudo tá muito bem feito aqui, cara tu consegue ver que essas casas são um pouco mais velhas cara, aquelas casas branca e preta ali para aí, cara vai fecha termina o vídeo aí, Gil ó, mato para os dois lados aqui não tem saída a nenhum lado tem que voltar vamos voltar aqui cara, aquelas casas novas eu fiquei pirado aqui, eu antes de chegar aqui eu vi que estavam construindo em outras casas vamos ver se eu consigo chegar lá também eu vi que estavam construindo umas casas aqui, cara eu fiquei, caramba ô, caramba rua sem saída não era que eu ia sair na outra quem sabe faz ao vivo ó, essas são mais antigas mas os modelos são bons tem casa que falta pintar aqui, cara a única coisa que falta aqui é pintura que bairro gostoso, cara vamos perguntar o preço, meu irmão nem faço ideia mas eu imagino que esse bairro o que eu notei quero explicar para vocês o seguinte aqui deve ser como uns 800 mil 600 mil para cima o preço das casas aqui 600 mil você não compra nada pelo menos de 600 mil aqui aqui não tem ó, Gil tem um apartamento de um quarto aqui não tem não aqui tudo está feito como para a família aí na frente tem uma escola tem uma escola aqui na frente mesmo e vamos ver se eu consigo chegar aqui onde estavam construindo aqui caramba eu passei eu falei caramba olha isso, cara olha a escola aqui construção era por aqui é aqui casas novinha 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 dá uma olhada olha aí em Miami em Miami você não vê isso não é normal não olha só colocaram um casal ali de esqueleto olha a construção das casas aqui malandro eu vou filmar os dois lados deixa eu filmar primeiro esse malandro olha que linda cara eu adorei sabe o que? essa parada que eles estão fazendo aqui que parece madeira é feita de concreto dá uma olhada eles colocam essa paradinha aí lembra que eu mostrei a casa branca e preta lá parece como que fosse uma madeira não uma parada que eles fazem com um plástico que dá esquina e vamos ver se consigo mostrar outra aqui vocês vão ver olha essa aqui que bonita cara caraco três garagens malandro que casas são essas cara eu gostei dessa paradinha aí que eles fazem de concreto como que fosse uma madeira aquelas madeiras que vai uma em cima da outra né casa novinha cara e tem vários modelos tem de um piso só tem pra todos os gostos meu irmão tem gente que não eu não gosto de casa de dois andares tá aqui ó olha aí a madeira que eu tô falando pra vocês ó tá vendo a esquina aí parece como que fosse de madeira ó olha aí ó vocês viram ali atrás isso aí é feito de concreto não é feito de madeira não dá a impressão que fosse uma madeira né isso é lindo cara o desenho né das casas olha só toda de tu vê ó que as pessoas falam não as pessoas não sabem né olha lá o primeiro piso de concreto o segundo de madeira aí ó tá aí ó vai onde tá a madeira aí isso é tudo ó concreto fundido cara olha olha o tamanho do concreto fundido aí ó tá vendo aí ó isso aí tá maduro cara isso aí não tem quem tira do chão aí ó fundição é é concreto fundido bloco fundido ó já as janelas vem com são tudo contra impacto contra furacão olha as portas ó de vidro contra furacão ó janelas malandro que top cara se vocês olham as telhas das casas não são arredondadas são são planas tá vendo aí ó meu irmão isso tá lindo 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 cara é ou então outra coisa que é importante você morar longe assim esses lugares assim que estão sendo construídos é infraestrutura aqui tudo é novo cara sabe aqui vem parte elétrica às vezes não tem fio ó vocês vão ver poste não tem fio é os cabos passam tudo por baixo da terra o os canos encanamento tudo é novo sabe malandro esses lugares assim vai demorar tempo pra eles começarem a ter problema com de vir à prefeitura ter que arrumar alguma coisa não tem que arrumar nada tudo foi feito agora ó outra coisa importante que não tá sendo construído uma cidade inteira tá construído uma parte olha só aqui já é a casação velha porque quando você vai num lugar que constrói tudo de uma vez os impostos são caríssimos porque as pessoas tem que pagar por tudo isso pelo olha o poste aí tá vendo não tem fio tá vendo quando eles constroem é um lugar é novo assim que é tudo novo escola nova tudo novo ao mesmo tempo durante os primeiros 20 anos os impostos são caríssimos porque tu acha que tudo isso é gratuito não cara alguém tem que pagar por isso meu irmão aqui as casas são mais velhas tá vendo então esse é o interessante eu tô construindo algumas casas em um bairro que já existia já escola já existe tudo e tal então você não vai o imposto aqui não vai arrebentar todo mundo não vocês vão morar naquelas cidades lá em Orlando que estão construindo nova lá malandro prepara pro imposto sabe porque aquela escola aquele supermercado aqueles postes aquela rua aquilo tudo aquilo ali é feito depois os primeiros 20 anos o imposto é caríssimo então sabe agora tu imagina aqui nesse caso que já existe tudo já existe a escola já existe ó o poste aí sem fio tá vendo já existe tudo só construir aí como umas 30 casas obviamente teve um gasto mas não é o mesmo quando você faz uma cidade inteira se você quer saber se você quer um exemplo por exemplo que eu posso dar pra vocês é a cidade de Doural você vai em Doural como tudo é novo escola tudo top e tal não sei coisa vai ver vai ver quanto eles pagam de imposto em uma propriedade compara com outro bairro que vocês vão ver grande diferença também eu acho vale a pena ótima cidade tudo tal mas existe casos que eu vejo pessoas pagarem até 9 mil de imposto anual em lugar simples em Doural cara as casas aqui muito top cara você vê que as pessoas tem uma qualidade de vida boa também dois Mercedes um Lincoln é uma classe média isso aqui não são ricos não às vezes olha só se você tem uma se trabalha você a sua mãe e você tem dois filhos que já estão grandes trabalhando também você consegue comprar uma casa dessa fácil com quatro cheques chegando ao mesmo pé os três trabalhando na construção e a mãe na faxina você tem uma casa dessa sem nenhum problema se for inteligente olha Halloween olha que legal que estão fazendo colocaram aí uns monstros esqueletos malandro eu fiquei impressionado com aquela aquela coisa que eles estão fazendo eu já tinha visto essa paradinha da parecer madeira tá ligado como essa casa aqui olha que legal tá vendo parece como que fosse aquelas madeiras que tem nas casas do norte olha aí na esquina tá vendo isso dá um toque lindo na casa eu vou mostrar de novo lá quando eles estão fazendo como 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 que é tem outra rua que tá fazendo mais casa onde era onde era o lugar vamos mostrar aqui só pra vocês até eu quero malandro porque isso aqui você não pode fazer na casa também pode trazer um um cara que você vai fazer esse trabalho olha só que legal que é tá vendo aí ó aí dá uma impressão que fosse madeira mas aqui como chove muito muita humedade não é bom ter madeira né existe outros materiais como que não são madeira parece madeira mas mesmo assim cara se precisar de concreto assim isso é pra toda vida cara mais forte tu sabe ó aqui eles vão fazer ó aqui eles vão fazer a mesma paradinha também ó é muito show olha só aí aí tá vendo e olha aqui vão fazer tá vendo tá uns bloco aí ó mas ainda eles não começaram a fazer olha só tão construindo mais casas aqui também a telha é legal né a telha é plana muitas pessoas já vi muito comentário que as pessoas não tão gostando muito dessas casas de telha plana porque diz que a arredondada ela se encaixa melhor e é mais difícil de quebrar essa plana dizem que se você se pessoas caminhar em cima é mais fácil quebrar olha aqui ó tá vendo como eles fazem os tentos aí das casas é uma madeira depois vai aqui dá pra ver um pouco leva uma lona de plástico bem grosso que transforma esse lugar como bem deixa o teto como a água nunca penetra aí a umidade nada e depois vem as telhas ou seja pra água entrar primeiro tem que passar pela telha depois tem que estragar esse plástico porque é bem grosso e depois ela vai começar a chegar na madeira aí com o tempo o total disso é 20 anos 30 anos se for bem cuidado chega até 50 anos olha aí as construções ó toda de concreto ó ó aqui dá pra ver bem os tetos ó construção um pá aqui pá olha lá impressionante ó morar longe da praia meu irmão é o lugar primeiro você vê que eles têm estacionamento sobrando qualidade de vida eu fui no supermercado cara você tem que ver as pessoas aqui ó tudo pessoas a maioria que eu vi agora no supermercado eram tudo pessoas maiores de idade sabe você vê como pessoas aposentadas todo mundo educado todo mundo tranquilo no outro Walmart que eu vou lá tá todo mundo brigando tá todo mundo colocando o dedo no olho de um tá ligado cheguei primeiro essa é a minha linha essa é a minha fila esse é o meu estacionamento tá ligado e olha que eu ainda vou no Walmart no bairro bom tem bairro aqui cara caramba tem um estacionamento ali tem uma briga os dois carros que entram ao mesmo tempo no estacionamento tá ligado vou começar a vir pra cá meu irmão olha parada show meu irmão vou fazer uma volta aqui agora os negócios estão aqui então é isso galera vou voltar aqui tentando mostrar um pouco do bairro longe da praia pra vocês isso aqui tá do lado da 42 estresse da Burr Hall valeu galera e a 147 avenida valeu galera espero que tenham gostado dos vídeos não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o joinha em vocês e até o próximo vídeo um abraço tchau tchau tchau